Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando, hoje do Centro Cultural de Cocujém, estou com Margarida Leite, hoje vamos ter aqui uma festa especial com este livro Viagem pela Vida de Óscar Amorim e também a inauguração da exposição coletiva de pintura, fala-nos um pouco do que é que vai acontecer aqui. A partir de uma apresentação de um livro de poesia nós vamos ter uma festa cultural porque vamos ter dança, vamos ter música, vamos ter a inauguração de uma exposição coletiva de pintura com pintores de Cocujém, Jalebeira das Mães, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Aveiro, uma exposição com pintores com mérito reconhecido internacionalmente que têm obras expostas em museus reconhecidos, portanto eu parece-me que é uma tarde que se espera ser muito proveitosa e ser muito interessante a nível cultural. Está tudo pronto, eu verifico que já estiveram aqui nos mini ensaios, as pessoas que não puderem vir até ao Centro Cultural de Cocujém hoje, como é que podem depois ver esta exposição? Ela vai estar aberta aqui ao público até quando? A exposição começa hoje com esta apresentação de livro de poesia do Oscar e termina 2 a 8 com uma tertúlia de poesia, portanto as pessoas durante a semana podem visitar a exposição de manhã das 10 ao meio-dia ou da parte da tarde das 15 às 17, sendo que na segunda, quarta e sexta temos um workshop de pintura onde quem quiser pode vir, é gratuito, podem dizer aos seus filhos, podem vir, podem usufruir deste momento de contacto com a pintura. E depois no sábado, se vierem cá e seria um gosto, teremos então a tertúlia onde qualquer pessoa pode participar, podem divulgar os próprios livros, podem só mostrar ou ler poemas de autores que gostem, portanto é um momento de partilha, onde vai haver também música, vai haver poesia e outras coisas que depois só quem ver saberá. Obrigada Margarida Leite, vamos ficar aqui, vamos tentar também conversar um bocadinho com o Oscar Amorim para saber qual é o sentimento dele de ver a sua poesia ligada também aqui à pintura. E comigo já tem o Oscar Amorim que vai apresentar aqui o seu livro A Viagem pela Vida, um livro de poesia, o seu primeiro livro de poesia aqui no Centro Cultural de Cocujês. Oscar, muitos parabéns por este livro, mais uma apresentação, esta a segunda num sítio especial e acompanhada de poesia. Qual é o sentimento de ver aqui a poesia junto da pintura, porque vai haver aqui uma exposição de pintura coetiva em que no fundo a temática é a mesma, o amor, a liberdade, a natureza, tudo aquilo que o Oscar no fundo defende? Sim, não é a primeira vez que se faz uma coisa destas. Eu sempre gostei muito da simbiose da pintura com a poesia ou com o romance, que anteriormente foi com o romance. Hoje é a primeira vez que é com a poesia, mas vai correr-te lindamente como correram das outras vezes. Acho que é uma junção de sentimentos. São pessoas que vão estar aqui a pintar e a escrever e a dizer poemas que têm, que vão criar um turbilhão de sentimentos. Tenho a certeza que isso vai acontecer, porque aconteceu duas outras vezes. Por isso é que eu acho muito, muito bom nós juntarmos ao mesmo tempo, tudo em movimento, tudo a acontecer ao mesmo tempo, a poesia com a pintura. O Oscar certamente já visitou ali a galeria, já pôde observar as pinturas escolhidas, estão aqui mesmo esta simbiose, existe mesmo entre a poesia do Oscar? Sim, eu já é a segunda vez que faço aqui. Já fiz uma vez com o romance, com o, sim, com o romance, com a pintura, mas eram com as alunas de uma professora. Não é a mesma coisa. Hoje temos pintores profissionais. Tudo o que me fez, tudo o que me faz querer, por uma curta visita que eu fiz, o que eu vi vai dar razão às minhas palavras. Mas disse, a simbiose perfeita, é pena nós não termos aqui todos os pintores, por impossibilidades que nos ultrapassam, porque o que eu vou dizer, elas vão dizer também. Não falamos, não sei de nada, eu nem sei quem são as senhoras, mas tenho a certeza que a simbiose, o que eu vi nos quadros, e o que eu conheço do livro, nós vamos falar a mesma linguagem, e isto vai ser muito bom. Para nós, para nós, é uma mistura de sentimentos, mas para vocês, para quem, para as pessoas, para o público, não vai ser uma mistura, vai ser um turbilhão de sentimentos. Tenho a certeza disso. Temos aqui, de facto, essa viagem entre a pintura, a poesia, mas a música, acompanhar tudo isto, a música e a dança. Sim, a Margarida, a Margarida é uma pessoa que completa, não gosta, mais do que eu, não gosta de fazer coisas, só por si, gosta de envolver outras pessoas, e isto é trabalho dela, única e simplesmente, vamos ter dança, vamos ter música à capela, vamos ter outras, outras atividades que ela escolheu, e muito bem. Portanto, eu não conheço todas, mas tenho plena confiança que tudo vai correr bem, porque foi a Margarida que organizou. Palavras finais, qual é o sentimento neste momento? O sentimento é, a primeira, a viagem pela vida começou em Oliveira das Meias, no dia 7 do mês passado, começou aí a viagem, e acontece que aqui em Cocujãs é a primeira paragem, isto vai ter várias paragens, a viagem, nós vamos viajarmos, paramos várias vezes, e Cocujãs foi escolhido para ser a primeira paragem. Ora, sendo a primeira paragem, é de uma responsabilidade sentimental muito grande. Eu queria, queria que Cocujãs fosse, tivesse os pergaminhos realmente da primeira paragem. Outras se sederão, vão haver mais paragens, até o final da viagem, a viagem vai ter o seu fim, como é evidente, mas vão haver outras paragens. Mas Cocujãs foi, é, vai ser, está a ser a primeira paragem. Obrigada Oscar pelas tuas palavras, é sempre muito bom culturando acompanhar aquilo que se faz de bom pela poesia, pela cultura em geral, e hoje, aqui no Centro Cultural de Cocujãs, vamos ficar para levar até si esta viagem de Oscar Amorim.